Só tem pretinho gostoso no bando da Calmarina e quando nós passa a novinha fica toda oriçada E aí mano Marlo? Ela manda te bacir Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? Ela acabou pedindo de novo Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso? E aí Marlo? Que pretinho gostoso? Ela acabou pedindo de novo Que pretinho gostoso? Que pretinho gostoso, ela acabou pedindo de novo Chama, vai! Chama! Chama! Chama a lovinha pra cama, vai! Chama! Chama! Chama a lovinha pra cama, vai! Chama! Chama! Chama a lovinha pra cama, sim! Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela acabou pedindo de novo Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela pegou e gamou de novo Chama, chama, chama novinha pra cama, vai, chama, chama, chama novinha pra cama, vai, chama, chama, chama novinha pra cama Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela gamou e pediu de novo Que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, que pretinho gostoso, ela pegou de novo. É, Marlon, não parei aí. Não, seu palhaço.